Olá, bom galera hoje vamos apelar de verdade Tava caçando coisa para fazer nos servidores E acabei descobrindo uns exploits Que é um comando em que você coloca em qualquer servidor E você consegue fazer coisas inimagináveis Então no vídeo de hoje vocês vão descobrir isso E muito mais depois de vocês ficarem ligados Que a loja bolada está com promoção de Minecraft Original pelo menor preço do Brasil E por isso recomendo vocês comprarem Ah, eu vou gostar Gostei O que a gente vai fazer? Vou mostrar para todo mundo o comando que descobri Ele funciona em praticamente todos os servidores E por isso aproveite Enquanto vocês tiverem tempo Porque quando o geral descobrir dessa coisa É que a brincadeira acabou Como assim? Oxi É isso mesmo Aqui o nosso amigo biscoito já trancou o cu só de ouvir falar Então agora vocês só chegam no servidor E digitam nada mais nada menos Gamerule O seu nick Force criativa igual a 1 O que isso vai fazer se perguntam vocês Ele vai praticamente forçar para ativar o gamemode 1 para você Eu testei isso em vários servidores e em todos funcionaram E como acabaram de ver Passaram poucos segundos E ficamos do nada com o gamemode 1 E podemos brincar de jeito que nos bem entender Acalma aí um pouco Eu tenho criativo É só sair pegando uma espada E tocando o terror na situação Olha ele lá! Olha ele lá! Olha ele lá! Olha ele Olha ele É aí viado aleatório sem bunda perdoada Ah eu sabia que você ia fazer isso Não! Não, 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 não Ah vou deixar o viado chorar lá no buraco dele lá na ilha E enquanto ele fica lá rezando para perdoar a bunda dele Vou só brincar aqui no fast E aí é que ele vai ver o resultado O maluco tá metendo no loco dos mapas aqui E o cara tá me atacando fogo Lava em tudo Meu Deus Ainda bem que eu sei lá na lava É o maluco deve estar pensando que essa coisa é HG Ele deve é ser novo nos Kivas E não saber que aqui não tem aquela viadagem da sopa que ninguém liga Vai precisar de muita galinha para me matar Ah mas o maluco não quer fazer uma coisa dessa O viado tá me desrespeitando assim Ele vai morrer para o voo de igual bosta só para parar de ser trouxa Filha do... Ah não Ah que trouxa! Ah você quer ser trouxa mesmo? Supera essa! Ah só porque você é admin nesse servidor bosta Já pensa que pode abusar assim comigo Acho que vou ter que usar minha arma secreta Gente eu tava querendo revelar esse comando no próximo vídeo Depois de os servidores bloquear o primeiro comando que revelei Mas acho que não tem jeito Vocês já botam gamerule O seu nick force ao igual a um O que isso vai fazer se perguntam vocês Isso é meio que ativar um up para vocês Então vocês vão poder literalmente usar qualquer comando Como se vocês fossem administrador O que ele não deve saber é que eu agora vou apelar para valer E galera só acho que apelei aqui um pouco demais Até que nem tá tão ruim assim Podia ter feito pior Cara esse crasho PC de qualquer pessoa na real E ainda buga a mente Não nunca Não tá de boa Tá tranquilo aqui Esse aqui buga a visão Crasho online? Sério que crasho? É gente parece que o PC do biscoito é bem bosta mesmo Coloquei tanto raio para cair do céu que o PC do biscoito não aguentou tanta coisa Mais um para o clube do 100 PC da Ana Banana Uma hora depois Ah é galera Hora de botar o biscoito para chorar A coisa é a seguinte Botei só uns comandos gloriosos para trabalharem por mim E chamei o biscoito para x1 E eu quero ver qual vai ser a reação dele quando o maluco perder para mim É isso mesmo E gente Normal sem nada eu ganhar dele seria um milagre Por dois motivos Primeiro pela comparação de pin Já que a minha net da escada não ajuda em nada E segundo porque eu não sei PVP de sopa Mas com a ajuda dos meus comandos gloriosos Olhem agora o resultado Nunca mais eu brinco com você em PVP na real Esse eu posso falar Esse eu posso falar que você ganhou de mim na moral Mas só que eu fiquei Foi porque eu fiquei clicando Nada a ver Mas esse eu admito que você ganhou de mim mesmo Esse aí foi na moral mesmo É gente Pelos vistos o novo biscoito foi trollado com sucesso Eu lembro quando você ganhava o hc de mim Não, 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 não Não entro mais não Não, você é muito easy moleque Você joga o dia inteiro essa merda E aí você ainda perde para mim Como você é horrível Ah, teu ping está mais de 8 mil É isso aí E vai ser com esse ping mesmo Que a sua bunda não será perdoada O maluco veio me pedir revanche Pesando que ele é melhor que eu Mal ele sabe que ele não tem chance contra mim Só quero mesmo é descobrir Quando que ele vai entender Que eu estou trollando Ele fazendo maluco Se sentir um bosta por perder x uma contra mim Vai morre para parar de ser trouxa Pô, na moral Vou Vou ali para cima de um prédio Que hoje esse negócio está tenso Acho que eu vou parar de jogar um pouquinho Fortnite Né Porque tem que voltar para o mind Porque A parada está tensa aqui Perder para o C Está no nível Não, calma É possível Não, isso não está acontecendo A para de chorar Só aceita que você não passa de um simples novo Qual o último? Se você ganhar Quem venceu essa daqui Ganha mais 8 mil pontos É o verdadeiro vencedor, beleza? Ainda melhor Quem perder esse x1 Já comprava books Para quem ganhou Você paga os rebooks? Você paga na moral? Eu pago E você paga Não, sem geme Sem abusar Sem nada Eu pago Sem se abusar Sem comando Sem banir Sem nada Sem kickar Sem nada Beleza, valeu Isso mesmo Ai, calma É que agora é Eita, kkk O biscoito está mesmo pensando Que consegue ganhar de mim Do jeito que estou Isso é nada mais Nada menos que tutorial De como ganhar Book de graça 2018 Full HD 4K 60fps Só por isso Acho que esse vídeo Já merecia o seu like Não, não é possível Você está fazendo alguma coisa Não, você não está Você não está normal, não Do mais normal Que você possa imaginar Não, impossível Você está usando soma, safado Não, você está usando soma E você está com tudo isso de soma Eu te dei mó ao cacete Não, é possível Ah, maluco Eu sei administrar a minha vida Como que você fez isso? Não é possível Com certeza Não, com certeza Você está abusando Safado Vai, cala a boca Porque alguém está devendo Books pro Master Eu não vou pagar Você abusou, certeza Eita, falou que não ia pagar Infernizem o canal Desce Perdedor nos comentários Eu tenho que aprender Uma coisa com você, Master Você não joga pra perder É, ainda bem que sabe E bom, galera Eu vou ficando o vídeo por aqui Deixem o like se gostaram do vídeo Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa Sabe o que fazer Com essa grande bunda gorda Tchau, tchau, tchau